Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas rola paixão Adoro esse perigo, mexe demais comigo Mas não te tenho minhas mãos Se você quiser poder ser um caso indefinido ou nada mais Apenas bons amigos, namorar casa, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, importa o tempo de extensões Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você queira Se você quiser A gente fica ou namora A gente casa ou enrola O que eu mais quero é que você queira Por um momento ou pra vida inteira E vai saber se um dia seremos nós Um beijo pra calar nossa voz Uma hora, um minuto Uma hora, um minuto, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser Se você quiser A gente casa ou enrola A gente fica ou enrola A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente fica ou enrola A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você queira Se você quiser Por um momento ou pra vida inteira A gente fica ou enrola 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 Obrigado.